Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Pra você que tá chegando agora no nosso canal, eu convido a se inscrever aqui pra receber os nossos vídeos, ligar o sino também e dar o seu like aqui no nosso vídeo, pra você conferir também os vídeos que a gente faz durante a semana e ao longo do tempo, porque a gente faz pelo menos três vídeos por semana, tem bastante coisa acontecendo aqui. E no nosso site, o endereço é www.porquê.com.br, a gente tem conteúdo escrito também. Então eu convido você a olhar aqui os nossos vídeos e também lá o nosso site, se você estiver interessado ou interessado em economia. Hoje eu vou falar do Pix, acho que todo mundo no Brasil sabe o que é o Pix, quase todo mundo. Ele foi criado há menos de dois anos atrás, criado não, ele foi montado durante um tempo pelo Banco Central, gestado e depois colocado em funcionamento, mas ele foi entrar pra valer mesmo só lá no final de 2020. Então é menos de dois anos atrás e hoje, assim, ele é provavelmente o principal meio de se fazer transferência de dinheiro entre pessoas e empresas no Brasil. Principalmente entre pessoas, porque a grande maioria das chaves Pix é de pessoas físicas. Então hoje eu quero mostrar aqui uns dados do Banco Central, que está lá no site do Banco Central, se você quiser dar uma olhada, destrinchar os dados, eu convido a dar... Pode olhar aqui na descrição do vídeo que o site está lá. E ele mostra o número de transações, o número de Pixs que foram feitos, e também o valor dessas transações quando comparado a outros meios de você transferir dinheiro, que são comuns aqui no Brasil. Então, primeiro, o Pixs, por que ele caiu nas graças dos brasileiros? Porque ele tem uma série de vantagens em relação a outros tipos de formas de transferir dinheiro. Então, por exemplo, transferência bancária. A transferência bancária, muitas vezes, ela tem custo. Os sistemas, eles muitas vezes não vão funcionar o tempo todo. O Pix é isso. O Pix, para a grande maioria das pessoas, é gratuito. Principalmente para pessoas físicas. Ele funciona o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os outros sistemas não necessariamente funcionam. Os sistemas não necessariamente são imediados. A transferência é imediata. O Pix, a transferência é imediata. Então, por que tem todas essas vantagens, é meio claro que ele cresceu rapidamente. Então, o que eu vou mostrar aqui é como que se deu esse crescimento e comparar com outras formas de você transferir dinheiro. Então, isso aqui está tudo lá no site do Banco Central. Então, a primeira coisa que eu estou mostrando aqui que está na tela é a quantidade de transações. É o número de transações feitas por Pix, que é a linha azul. Em vermelho é boleto. Em amarelo é TED. E aí tem outros, que essa linha cinza e esses outros englobam DOC, TECH e CHEC. Então, você vê o crescimento absurdo aqui do Pix, antes ali de novembro de 2020, como não existia o Pix, ele não estava em funcionamento, é zero. E, de repente, a hora que abre, ele começa a crescer sem parar. E aí, hoje, é muito maior que os outros em termos de número de transações. O que acontece com as outras formas de transferências mostradas aqui? Você nota uma boleta mais ou menos estável. TED caiu. O número de TEDs caiu. E o número dos outros aqui, que é DOC, TECH e CHEC, também caiu, mas vinha caindo antes já. TED, por exemplo, estava crescendo e caiu. Então, parece que tem alguma substituição ali. Mas ela não é tão grande assim. O crescimento do Pix é tão grande que é muito maior que a queda, ou eventual queda das outras formas que eu estou mostrando aqui. Quando a gente olha para valor, isso aqui é quantidade de transações. Quando a gente olha para valor, a gente tem uma outra... A figura, ela aparece diferente. Você vê o crescimento do Pix. Então, o que eu estou mostrando agora é o valor dessas transações, o valor total dessas transações, de novo, por mês. E aí, com as quatro modalidades, de novo. Então, as cores também são as mesmas. Aí você vê o Pix crescendo aqui, mas o que domina aqui é TED. O TED é muito maior que os outros. Quando a gente fala em valor, em reais. Você vê um crescimento grande do Pix, isso aqui já é deflacionado. Está em milhões de reais, mas já tirando o efeito da inflação. Então, está em reais do começo aqui da série, que é outubro de 2019. Você vê um crescimento impressionante do Pix, mas ele ainda está longe de ser o principal meio de transferir recursos entre pessoas e empresas. O principal, em termos de valor, continua sendo a TED. Então, o que está acontecendo aqui? Ah, e com relação aos outros, você também vê quedas ali. Boleto está crescendo ainda, mas aí, em termos de valor, o Pix ainda é mais importante, já é mais importante que Boleto e que essas outras formas de transação. Mas o que domina, em termos de valor, é TED. E aquilo que eu tinha falado para vocês, que teve queda no número de TED, em termos de valor, você não observa isso. Então, o que isso aqui sugere para nós? Que esse crescimento do Pix está justamente nas transações pequenas. Então, tem duas coisas que a gente vê. A gente vê um crescimento absurdo de número de transações feitas via Pix. Esse crescimento é muito maior que a eventual queda das outras formas. E a gente vê que, em termos de valor, a coisa é um pouco diferente. A gente vê um crescimento também no Pix, ele se tornando bastante importante, mas ele ainda não é o mais importante de todas. A TED continua sendo o mais importante. E TED, que antes parecia que estava caindo, agora não tem essa queda. Então, o que está acontecendo aqui? O Pix se concentra em valores mais baixos mesmo. Então, ele está pegando uma faixa de transabilidade que é mais baixa. E aí, tem uma coisa. Um jeito interessante de ver isso aí é a gente pegar o valor médio. O valor médio é simplesmente dividir o valor total, que eu estou mostrando aqui para vocês, no gráfico, pelo outro gráfico que eu mostrei antes, que era a quantidade. Então, isso aí te dá o valor médio. E eu estou mostrando aqui o valor mais recente, os valores para julho de 2022. Então, aqui está o Pix, que é a primeira barrinha, R$450,00 e pouco, que é a média. Parece alto, na verdade. Quando a gente fala em transações pequenas, a gente tem que pensar em R$20,00, R$50,00, alguma coisa assim. Mas é que isso aqui é média. Se tiver números muito altos, a gente puxa essa média para cima. Não tem como ter números muito mais baixos que zero no Pix. Então, de qualquer forma, eu acho que o que é interessante de olhar aqui é a comparação. A gente comparar com os outros é bem mais baixo. E comparar com o TED, que é R$40.000,00 a média. A cara do que está acontecendo é isso aqui. Esse crescimento do Pix é um crescimento absurdo em números de Pix sendo feitos. Mas, em termos de valor, não parece tanto assim. Por que não parece tanto? Porque ele está pegando, basicamente, as transações pequenas, que é justamente o que você espera. As transações grandes ainda estão sendo pegas por outras formas, principalmente o TED. Outras coisas interessantes que eu gostaria de deixar aqui para a gente falar um pouco. Então, tem outros dados. Eu não estou mostrando aqui, porque o vídeo ficaria muito longo também. Tem outros dados lá no site do Banco Central que mostram outras formas de pagamento também. Em particular, cartões. Então, outra margem que a gente poderia esperar que o Pix entraria substituindo é para cartões de crédito e débito. Mas por quê? Porque esses têm custo para o lojista. Então, o que o lojista poderia fazer? Bom, me faz um Pix. Ele fala para você, me faz um Pix, eu te dou um desconto. Eu já vi alguns por aí fazendo isso. Já percebi. Se você percebeu, também pode deixar aqui seu comentário. Faz sentido, né? Porque, como o Pix não tem custo para o lojista receber, se ele for receber por cartão de crédito, ele tem que pagar um monte de taxas para as operadoras de cartão e assim por diante. E da maquininha também. Pode ser que ele prefira, tá? Mas ainda a gente não vê uma queda substancial ali. Na verdade, continua crescendo o cartão, se você olhar lá. Então, parece que a substituição não aconteceu muito forte ainda. Eu não tenho como dizer exatamente, né? Porque pode ser que o crescimento do cartão teria sido muito maior se não existisse o Pix. A gente não sabe disso, tá? Mas como a gente não vê uma queda, um crescimento continua, se tiver algum efeito, ele não é muito grande, tá? De qualquer forma. Então, a gente não vê ainda uma substituição muito forte nessa margem. Pode ser que aconteça mais ao longo do tempo. Pode ser que ainda seja cômodo para o consumidor usar o cartão do que ficar abrindo o celular o tempo todo para fazer um Pix, tá? E essa margem ainda não está aparecendo pelo menos. Então é isso. São transações pequenas. E outras formas, parece que está tendo alguma substituição, mas não tão forte assim, tá? O que isso sugere? O que eu acho interessante para a gente pensar para o futuro? Isso sugere para mim que está tendo substituição forte de transações em dinheiro vivo. Como não está aparecendo nessas outras formas, ou não está aparecendo de maneira tão absurda assim quanto o crescimento do Pix, pode ser que transações em dinheiro vivo, que não estão sendo captadas por essas estatísticas, estejam caindo e sendo substituídas pelo Pix. E são justamente transações em valores pequenos, o que bate com a estatística dos valores ali do Pix que tende a ser baixos, tá? Então eu não tenho como dizer exatamente isso, mas para mim é sugestivo de que transações em dinheiro vivo estejam caindo por causa disso. E é outra coisa para a gente pensar também, tá? Porque teve muito papo aí rolando que o Pix estaria com o Pix você estaria tendo um aumento na violência, tá? O que faz sentido, né? Porque as pessoas agora estão usando o celular mais e ficam mais expostas, tá? E também tem formas de bandidos conseguirem fazer, transferir dinheiro de outra forma agora também. Mas, se tiver alguma queda de transações em dinheiro vivo, isso não é óbvio, tá? Não é óbvio também porque dinheiro vivo ele tende a estar relacionado com violência também, tá? Então também é uma coisa assim para os nossos economistas acadêmicos olharem no futuro, porque não é óbvio que o Pix esteja, ele traga mais violência ou não, tá? Porque por um lado, se as pessoas ficam mais expostas por causa do celular, que estão usando o celular o tempo todo, inclusive para transferir dinheiro, tá? Com o Pix isso é potencializado, se você diminuir as transações em dinheiro vivo, isso tende a jogar de violência para baixo, mas é uma coisa para a gente pensar e para a gente olhar ao longo do tempo e ver outros estudos saindo, explorando essa margem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada também no nosso canal, tem bastante conteúdo lá. O endereço é www.porquê.com.br. A gente está nas redes sociais, está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, até semana que vem. Um abraço.